Pessoal, eu estou aqui no bairro Aparecida, na rua Cirilo Gaspar de Araújo, local onde eu sempre venho para comprar as minhas máscaras de proteção contra o coronavírus. Mostra que brega. E é nessa janelinha aqui, aonde fica a Mércia. Minha amiga Mércia, boa tarde Mércia. Boa tarde Fábio. Tudo bem? Tudo bem com você. Beleza, graças a Deus, vim buscar minhas máscaras. Tudo pronto? Prazer em te ver de novo. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, sempre aqui ajudando, sempre contando. Aqui estão as suas, Fábio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha que bacana. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda pra você aqui, Mércia. Olha que legal, gente. Lindas máscaras. A Mércia sempre fez as minhas máscaras. E sempre vendeu pra toda a comunidade aqui. Se você observar, a rua é bem movimentada. As pessoas vêm de carro aqui, param facilmente, vêm a pé, vêm nessa janelinha e compram as máscaras. Só que eu quero falar o seguinte, que a Mércia, além de fazer todo tipo de máscara, você tem aquele monstruário ainda? Mostra aí, vem cá. Brenda, tenta mostrar aí dessa grade. Onde ela mantém o atendimento nesse período todo lá. Essas são as máscaras de todo tipo que ela faz, né? Todo tipo. Essas aqui são de tecido, né? Tecido duplo, forrada. Todas são laváveis. Todas bacanas. Entendeu? Bacana. E ela também se especializou agora em fazer máscaras religiosas. Ou seja, as igrejas que querem fazer máscaras com o nome da sua paróquia, com a foto da sua santa, a Mércia também faz. Que inclusive tem um monstruário aí, olha lá. Olha que legal. Olha aqui, essas são as nossas religiosas. São José, São Vicente, Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora é parecida ali também, olha aqui. Minha mãe é parecida. Que legal. São lindos, ó. Nós temos ela no azul, temos ela aqui no branquinho. É bem bacana. Agora, chega um pouco mais pra cá, deixa essas máscaras se mostruarem aí. Que eu queria saber de você o seguinte, Mércia. Nós temos percebido que os números da pandemia em Belo Horizonte são equilibrados. Claro, isso graças à vacinação tem avançado em todo o estado. Como é que tá o mercado de máscaras pra você hoje? Eu vejo que você vende baratinho, muitas pessoas vêm comprar. Mas tá vendendo máscara como antigamente? Olha, não. Como antigamente não tá vendendo, Paulo. Caiu muito a venda de máscara, entendeu? E agora eu vendo um pouco mais as religiosas, né? Que o pessoal gosta mais e tal. Mas eu acho que devido às pessoas, à vacinação de até alcançar um número bacana, as pessoas tão meio que relaxando. É porque, na verdade, a vacina, ela não é 100%. Então, mesmo com a vacinação, as pessoas têm que continuar usando as máscaras. E as pessoas não tão meio que consciência disso. Vacinou, já tô vacinado, posso andar por aí sem máscara. Eu acredito que por isso caiu um pouco as vendas, sim, Paulo. Pois é. Então, pessoal, aqui não é o objetivo de falar, poxa, o pessoal tá relaxado, não tá usando. Ela não tá inventando dados aqui pra poder vender mais máscaras, não. Claro que se ela vender mais máscaras, é melhor pra ela. Mas eu fiz essa pergunta anteriormente a ela e fiquei muito preocupado. E eu tenho percebido isso nas vezes. Muitas pessoas estão andando sem máscaras. O uso incorreto da máscara ainda tem acontecido. A gente, às vezes, sem querer, olha, tô sem máscara. A gente não percebe, né, Mércia? Então, assim, aproveitando essa vinda da Mércia, fazendo a propaganda dela, inclusive vou deixar o arroba dela pra vocês aqui na legenda. Você que quer comprar, Mércia, manda entregar, dá um jeito. Você vem buscar, não sei. Enfim, a gente fazer propaganda pra Mércia, ô, é também dar um alerta pra toda a sociedade. Ainda estamos em guerra contra o coronavírus. A situação tá alarmante no Rio de Janeiro e em outros estados do país. Claro, a vacinação veio, está equilibrando, tem nos ajudado, mas as proteções continuam. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, né? Claro, dentro do ônibus não tem jeito. Onde não tem jeito, não tem jeito. Mas o máximo que pudermos nos distanciar é o legal. Mércia, faça a propaganda pro povo, aproveita esse canal, que quem sabe você ainda vende bastante máscara aí. Boa tarde, pessoal. Precisando de máscaras, pode me ligar. Eu tenho meu Facebook, tenho a minha página no Instagram. Se precisar, pode me ligar. Dependendo da quantidade, eu faço a entrega. Eu personalizo a sua máscara. Vai que você quer a sua empresa. Você me manda logo, eu bordo a logo. Eu faço tudo caprichado do jeito que o cliente gosta. Tá certo, Mércia. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Já paguei no Pix, né? Não é de graça, já paguei no Pix. Apesar que tem um brinde aqui, né? Valeu. Deus te abençoe mais uma vez. Abraço pra você e sua família. Tchau, tchau.